Se ninguém sabe o que está acontecendo, esse que está batalhando contra o Azul é o Marcinha De um modelo A que batalhou contra o Kirby no último vídeo de Marcinha que eu fiz O Ganda Knuckles deu mais poderes pra ele, de gelo e de fogo Vocês não sabem o que está acontecendo, né? Merda, esqueci que ele solta a teia